Relator, tem 17 processos para o retorno de 500, 3693, 2009-24. Recurso administrativo interposto pela companhia sul-paulista de energia, em face do alto de infração número 55-2011, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo dos balancetes mensais padronizados. Diretor e relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, aqui o atraso é em contexto. A SFF apenas alega que o atraso decorreu de uma mudança do seu sistema para se adequar a uma mudança que foi determinada pela própria agência. Mas não tem nenhuma atraso reconhecida e não tem nenhuma responsabilidade presente. O PED-se é a conversão da penalidade em advertência, mas isso não é possível uma vez que há infração idêntica no período de 4 anos anteriores ao da ocorrência da infração. Portanto, resgatando que trata-se de atraso no encaminhamento de BMPs, com multa de R$ 25.000,00 aproximadamente, eu passo ao dispositivo do exposto, considerando que consta do processo 48.500.000.3693.2009, eu voto por conhecer e negar o problema do recurso interposto pela CPFL sul-paulista contra o alto de infração 55-2011 da SFF, e assim manter a aplicação da penalidade de multa de R$ 25.398,60. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor decidiu por conhecer e negar o provimento do recurso interposto pela CPFL sul-paulista contra o alto de infração SFF nº 55-2011, e assim manter a aplicação da penalidade de multa em valor de R$ 25.398,60. Obrigado.